Estamos com o Marcos Ferreira, o Marquinhos da Imater, um dos responsáveis por promover essa reunião. A gente sabe que o PAA, o PNAE, já é uma realidade aqui na nossa cidade. Mas a ideia é agregar mais produtores familiares, para fornecer mais produtos, trazer mais qualidade desses produtos e aumentar ainda mais a renda para a agricultura familiar, Marquinhos? É isso aí, Gerson. Eu estou muito feliz porque nós chamamos os produtores rurais. Uma grande maioria de hortifruti grangeiros vieram aqui para a reunião. Esteve presente o prefeito, vice-prefeita, secretária de educação, secretária da agricultura, secretária de meio ambiente, nós funcionários da Imater, eu e o Clóvis Pisa, nós fizemos uma reunião aqui com parceria, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a AFAM, que é a Associação dos Agricultores da Agricultura Familiar de Muzambique. A ideia é da gente agregar valor a esses produtos. E aqui, nesta reunião hoje, que é um compromisso também, e uma obrigação do Estado e da Federação, onde a Federação quer que esses agricultores sejam realmente atendidos com a venda dos produtos da agricultura familiar. Ele já existe aqui no município? Já, porém, não era tão divulgado. E os agricultores não sabiam dos entraves do programa e o que esse programa poderia fazer com a aquisição desses alimentos dentro da agricultura familiar. Ou seja, foi interessante ouvir aqui hoje de uma diretora que disse o seguinte, nós temos dinheiro, mas não temos produto para poder comprar. E os agricultores aqui, na reunião, junto com todas essas entidades, ficaram felizes porque agora nós vamos produzir esses alimentos para eles venderem na merenda escolar do município de Muzambique. E o interessante, era 20 mil reais por DAPE. Passou agora para 40 mil reais por DAPE. Então, quem quiser ser atendido com esse programa, procurem a EMATER-MG para fazer as DAPEs, procurem a Secretaria da Educação, procurem as escolas, procurem os sindicatos, procurem a AFA. Nós estamos aqui prontos, mais uma vez, para ser feito. Obrigado. Essa reunião é muito importante para a gente colocar esse fato que já ocorre há algum tempo em nossa cidade. é uma lei federal de alguns anos e que a agricultura familiar é beneficiada nas licitações com os seus produtos para a merenda escolar. O que ocorre é que são muitos produtores que não têm conhecimento desse fato. Então, essa reunião é para colocar para eles que os seus produtos podem estar incluídos na nossa merenda escolar. E isso dá uma gama de receita maior para os produtores. Então, Gerson, na verdade, o PA e o PNAE já existem desde 2009. O governo federal lançou esse programa, importantíssimo para a agricultura familiar. E hoje eu vejo, nesta reunião, quantos produtores querendo aderir ao programa. Então, é importante hoje esta reunião aqui e sabendo que os produtores estão interessados em produzir para fornecer para a merenda escolar. Desde 2009 o programa já existe e esse programa já tem acontecido no nosso município, né? Agora, eu estou feliz em ver quantos outros produtores também aderindo, hoje aqui querendo informações para aderir ao programa, né? Sabemos que a agricultura familiar, esses produtores sabem produzir com qualidade, né? Agora, imagina esses produtos bons, com qualidade, na mesa desses alunos das escolas, das creches, enfim, da população de modo geral, né? A luta é desde 2009, um pouco até antes de 2009, através dos Gritos da Terra Brasil, que a gente conseguiu colocar em pauta e aprovação do projeto de lei, que é o 11.947.2009, que instituiu que os municípios e também as escolas estaduais, federais ou qualquer outro órgão que venha em recurso federal para alimentação, principalmente escolar, ele deva comprar no mínimo 30% da agricultura familiar. O Zambim a gente já vem trabalhando há algum tempo e a cada dia fortalecendo mais, com novos parceiros, prefeitura municipal, com as escolas, com a Ematera MG, com a Secretaria da Agricultura, a gente a cada dia quer fortalecer essa parceria com o produtor, para que ele possa gerar mais recurso e melhor alimentação à merenda escolar. A CIDADE NO BRASIL